Abertura Deus te salve, Maria, llena eres de gracia. O Senhor está com você. Você é venido entre todas as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. A guia Maria, seu toque. Para cá, lhe chamas de chamar de luz. Prego para nós, pecadores. Adesso, na hora de nossa morte. Amém. Cerrando meus olhos te encontrei Em minhas orações eu te pude ver Me levabas de la mão a Ele E eu como criança, creyendo outra vez Tu chegaste a minha vida A sanar meu coração Mostrándome o caminho da vida A reconciliação Me refugio em Tu manto Dime, Maria, adónde vou? Já não quero estar perdido Lévame em Tu coração Más feliz estou Encontrado a alegria Ela é a Virgem Maria A Madre do Senhor O amor de Deus Se refleja em Su belleza Ela é a que me leva A Jesus Agora tenho claro a dónde ir Minha meta é o céu Me levantarei Tu chegaste a minha vida A sanar meu coração A sanar meu coração Mostrándome o caminho da reconciliação Me refugio em Tu manto Dime, Maria, adónde vou? Já não quero estar perdido Lévame em Tu manto Lévame em Tu coração Más feliz estou Encontrado a alegria Encontrado a alegria Ela é a Virgem Maria A Madre do Senhor O amor de Deus Se refleja em Su belleza Ela é a que me leva A Jesus Ela é a que me leva A Jesus Ela é a que me leva A Jesus